A graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, A graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, Acabamos de assistir agora há pouco no programa Com a Cara e a Coragem, A apresentadora Larissa, falando aí a respeito das mulheres, Nós também, como pastores, eu e todos os pastores, Certamente usamos e usaremos esta data para fazermos uma expressão da figura da mulher, A partir da palavra de Deus, A pessoa das mulheres a partir da visão de Deus, Que é o que importa, você há de convir que realmente a criação da mulher foi feita por Deus, E é importante que a gente saiba qual é a vontade de Deus para com a mulher, Por isso, nesta noite, nós estamos antecipando o Dia Internacional das Mulheres, Apresentando uma palavra bíblica sobre as mulheres, Nós vamos ao nosso intervalo comercial e já voltaremos com a leitura e a explicação da palavra de Deus, Como é bom sorrir, Um sorriso aconchega, Motiva, Agradece, Com um sorriso se traz felicidade, Amizade, Sonhos, Busca esperança, E um sentimento enorme de servir, Sejam todos bem-vindos, Olá nosso amigo campista, Pescador, Que gosta de passar um final de semana com entretenimento, Aqui na Nobres Água Veterinária, Você vai encontrar mulinetes, varas, linhas, Artigos para camping, Caça, Nosso amigo que está construindo porteiras, Currais, Cercas, Parque de mecânica, Aqui você encontra na Nobres Água Veterinária, Parafusos, Catracas, Chaves, Todos os utensílios para a sua obra, Parceria forte com o Husqvarna, Aqui você encontra a sua motosserra, Poçadeira, Parafusadeira, E qualquer utensílio que se auxilie, No seu maneiro, Já pensou você sair pilotando a sua motocicleta, Antes de terminar o ano? Aqui na Godomoto, É possível, Venha conhecer os planos e formas de pagamento, Que cabe no teu bolso, Godomotos, Realizando sonhos, Ao lado da Casa Lotérica, A Prefeitura Municipal de Nobres informa a todos os empresários, Comerciantes, Empreendedores e profissionais liberais, Que o Alvará de Funcionamento 2020 já está disponível na Secretaria de Fiscalização, Localizado anexo à Prefeitura Municipal. Com a sua participação, Nosso município terá um comércio mais forte e organizado. Regularize seu Alvará e evite transtornos. Prefeitura Municipal de Nobres, Construindo uma Feliz Cidade. Voltando de nossos comerciais, Eu vou te convidar para a leitura da Palavra de Deus. Essa passagem que eu vou ler, Está no Evangelho de Lucas, Capítulo de número 1º. E essa palavra é uma palavra, Não é só para as mulheres, Mas é uma palavra para você que está ouvindo, Mas tem o foco para a mulher. Eu estou usando o Evangelho de Lucas, Porque o Evangelista Lucas, Ele foi um Evangelista usado por Deus, Dentro também da sua formação profissional. Além de médico, Segundo a história, Lucas era médico, Ele também acumulava o conhecimento de historicidade. Ele era um homem que trabalhava com pesquisas, Era um historiador. Ele arregimentou tudo o que ele pôde sobre a pessoa de Cristo, E então, em cima dessa pesquisa e estudo, Ele escreveu o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E Lucas, nesse texto, Ele vai historiar sobre o nascimento de Cristo. Mas o que importa para nós nesse momento, É sobre a pessoa de Maria, Que foi o instrumento usado por Deus, Para trazer ao mundo o seu Filho Jesus, E a salvação de Cristo, A salvação em Cristo Jesus. Vou fazer então a leitura, Do texto que está no Evangelho de Lucas, Capítulo de 1º, Vou iniciar a leitura, No verso de número 26, Diz assim a palavra de Deus, No sexto mês, Foi o anjo Gabriel enviado, Da parte de Deus, Para uma cidade da Galileia, Chamada Nazaré, A uma virgem desposada, Com certo homem, Da casa de Davi, Cunjo nome era José, A virgem, Chamava-se Maria, E entrando o anjo, Aonde ela estava, Disse, Alegra-te muito favorecida, O Senhor é contigo, Ela, porém, Ao ouvir esta palavra, Perturbou-se muito, E pôs-se a pensar, No que significaria esta saudação, Mas o anjo lhe disse, Maria, Não temas, Porque achaste graça diante de Deus, Eis que concederás, E darás à luz um filho, A quem chamarás pelo nome de Jesus, Este será grande, E será chamado filho do Altíssimo, Deus, O Senhor, Lhe dará o trono de Davi, Seu pai, Ele reinará para sempre, Sobre a casa de Jacó, E o seu reinado, Não terá fim, Então, Disse Maria ao anjo, Como será isto, Pois não tenho relação, Com homem algum, Respondeu-lhe o anjo, Tecerá sobre ti, O Espírito Santo, E o poder do Altíssimo, Te envolverá com a sua sombra, Por isso, Também o ente santo, Que há de nascer, Será chamado, Filho de Deus, E Isabel, Tua parenta, Igualmente concebeu, Um filho na sua velhice, Sendo este, Já o sexto mês, Para aquela, Que diziam ser estéreo, Porque para Deus, Não haverá impossível, Em todas as suas promessas, Então disse Maria, Maria, Aqui está, Aqui está, A serva do Senhor, Que se cumpra em mim, Conforme a tua palavra, E o anjo, Se ausentou, Dela, Maria, 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 Na sequência do texto, Maria então, Vai procurar sua prima Isabel, Nas montanhas, E, E na casa de Isabel, Ela, Ela fez, Para Deus, Uma adoração, Ela, Ela, Ela cantou, Um cântico, De adoração a Deus, E nesse cântico, Algumas palavras, Eu vou ler para vocês, A partir do verso de 1,46, Então disse Maria, A sua prima Isabel, A minha alma, Engrandece ao Senhor, E o meu espírito, Se alegrou em Deus, Meu Salvador, Porque contemplou, Na humildade, Da sua serva, Por desde agora, Todas as gerações, Me considerarão, Bem-aventurada, Porque o poderoso Deus, Me fez, Grandes coisas, Santo, É, O seu nome, Que passagem, Linda e maravilhosa, Numa, Numa data como esta, É, Realmente esse texto, É muito pertinente, É muito interessante, Esse texto, Para essa data, Porque, As mulheres, Elas, Durante, Muito tempo, Muito tempo, As mulheres, Viveram, Subjugadas, Pelas leis, Dos homens, E com isso, Com essa subjugação, Com essa subordinação, Toda, A humanidade perdeu, As mulheres, As mulheres, Elas, Veja só, Como Deus, Realmente, Usou, A pessoa de Maria, Para, Engrandecer, A humanidade, Para, Trazer, Ao homem, A possibilidade, De salvação, De salvação, Que coisa, Maravilhosa, Se Deus, Não, Tivesse, Criado, A mulher, Jamais, Jesus, Poderia, Nascer, Em nosso, Meio, E se, Jesus, Não, Tivesse, Nascido, Aqui, Em nosso, Meio, Homem, Nenhum, Poderia, Ser, Salvo, Porque, A salvação, Vem, Através, Da pessoa, De Jesus, Jesus, Disse, Eu sou, O caminho, Ninguém, Vai ao Pai, Ninguém, Vai ao céu, Se não for, Por mim, Ele, Disse, Eu sou, A porta, Eu sou, A porta, Então, Maria, Foi, Um instrumento, Que Deus, Usou, Para, Trazer, A salvação, Ao mundo, Mas, Uma coisa, Que, Nos chama, Atenção, Nessa, Passagem, É, A humildade, De Maria, Maria, Ela, Ela, Se considerou, Ao falar, Com o anjo, Ela, Se considerou, Uma, Uma serva, Quando, Ela, Diz, Ao anjo, Então, Disse, Maria, Aqui, Está, A serva, Do Senhor, Deus, Que, Se cumpra, Em mim, Conforme, A tua palavra, Veja só, Ela, Jamais, Se considerou, Alguém, Tão, Importante, Para, Ser, Alvo, Da Graça, De Deus, Ela, Não, Se considerou, Uma, Super, Mulher, Ela, Não, Considerou, Que, Era, Mulher, Perfeita, Mas, Ela, Considerou, Que, Deus, Que, Todo, Poderoso, Altíssimo, Maravilhoso, Misericordioso, Deus, Olhou, Para, Ela, Como, Mulher, Simples, Uma, Mulher, Humilde, E, Uma, Mulher, Que, Seria, Usada, Por, Ele, Para, Trazer, A, Salvação, Aluno, Deus, Poderia, Ter, Usado, Qualquer, Outra, Mulher, Judia, Mas, Ele, Ele, Escolheu, Maria, Ele, Escolheu, Maria, Certamente, Talvez, Um, Motivos, A, Escolha, É, Pela, Sua, Humildade, Ela, Não, Se, Considerou, Importante, Ela, Não, Se, Considerou, A, Pessoa, Perfeita, Mas, Ela, Se, Considerou, Perante, Deus, Serva, E, Ela, Diz, Aqui, Ainda, No, Versículo, 48, Porque, Meu, Salvador, Porque, Ele, Contemplou, Quer dizer, Ele, Olhou, Para, Minha, Humildade, De, Serva, Olha, Só, Que, Expressão, Tão, Grande, De, Maria, Porque, Na, Realidade, É, É, A, Pessoa, Importante, Não, Seria, Maria, Como, Realmente, Não, Foi, Maria, A, Pessoa, Importante, Humanidade, Quem, Era, Quem, Foi, Quem, É, Jesus, Cristo, Porque, Ele, É, O, Salvador, Ele, É, O, Salvador, Foi, Ele, Quem, Morreu, Cruz, Para, Nos, Substituir, Porque, Cristo, Não, Cometeu, Pecado, Nenhum, Por, Que, Cristo, Iria, Para, Cruz, Ele, Não, Cometeu, Pecado, Nenhum, Mas, Ao, Ir, Sobre, Si, O, Pecado, De, Todo, Aquele, Que, Nele, Crê, Todo, Aquele, Que, Acredita, No, Seu, Sacrifício, Vicário, Cristo, Morreu, Por, Aqueles, Que, Creem, Nele, Cristo, Cristo, Morreu, Por, Toda, Humanidade, Como, Muitas, Vezes, Se, Diz, Cristo, Não, Morreu, Pela, Pela, Humanidade, Cristo, Veio, Para, A, Humanidade, Mas, Morreu, Por, Aquele, Que, Nele, Crer, Porque, O, Próprio, Jesus, Nos, Ensinou, Que, Todo, Aquele, Que, Venha, Ele, Todo, Aquele, Que, Vê, O, Senhor, Jesus, Vida, Eterna, No, Céu, Então, Maria, Ela, Sabia, Que, A, Pessoa, Importante, Não, Era, Ela, Mas, Era, Jesus, Tanto, É, Que, No, Primeiro, Milagre, Que, Jesus, Realizou, No, Casamento, Lá, De, Caná, Da, Galileia, A, Família, De, Jesus, Estava, Ali, No, Casamento, Maria, José, Seus, Filhos, Jesus, A, Família, De, Maria, Estava, No, Casamento, E, Quando, Naquele, Momento, Tão, Festivo, Importante, Faltou, Vinho, Faltou, Vinho, Festa, Maria, Vai, Conversar, Com, Jesus, Né, Por, Que, Porque, Quem, Faria, Milagre, Quem, Tinha, Poder, Era, Jesus, E, Não, Ela, Mas, Maria, Vai, Conversar, Com, Jesus, E, Disse, Olha, Acabou, Vinho, Mas, Maria, Sabendo, Coração, De, Jesus, Maria, Diz, Então, A, Os, Servi, Dos, Empregados, Os, Eventuais, Maria, Diz, Olha, Faça, Tudo, Que, Ele, Mandar, Olha, 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 A, Orientação, Da, Maria, De, Maria, Mãe, De, Jesus, Faça, Que, Ele, Mandar, Ela, Não, Diz, Assim, Faça, Que, Eu, Faça, O, Estou, Fazendo, Não, O, Que, Ele, Mandar, Por, Que, Porque, O, Salvador, Era, Jesus, O, Poderoso, Era, Jesus, Ela, Era, A, Mãe, De, Jesus, E, Então, Jesus, Realizou, Aquele, Estupendo, Milagre, Nas, Bodas, De, Cana, Então, Maria, Ela, Era, Serva, Humilde, E, Mulher, Você, Que, Nesse, Momento, Me, Escuta, Você, Que, Nesse, Momento, Me, Mulher, Que, Você, Imite, Maria, Não, Em, Querendo, Ser, A, Toda, Poderosa, Mas, Que, Você, Imite, Maria, Sendo, Uma, Pessoa, Serva, De, Deus, Humilde, A, Beleza, Da, Mulher, Não, É, Sua, Formosura, A, Sua, Graça, Mas, A, Beleza, Da, Mulher, É, O, Seu, Caráter, Salomão, Expert, Em, Mulher, Ele, Dizia, Assim, Vã, É, A, Formosura, Vã, É, A, Graça, Mas, A, Mulher, Que, Temer, O, Senhor, Essa, Será, Louvada, Vai, A, Formosura, Enganosa, É, A, Graça, Mas, A, Mulher, Que, Temer, O, Essa, Será, , Exaltada, Louvada, Foi, Maria, Disse, Aqui, Ela, Não, Estava, Preocupada, Com, Sua, Beleza, Física, Ela, Não, Estava, Preocupada, Em, Ser, Graciosa, Cheia, De, Caras, E, Bocas, Mas, Ela, Era, Uma, Mulher, Que, Prezava, Pela, O, Seu, Caráter, Na, Presença, De, Deus, Ela, Era, Uma, Mulher, Que, Temia, A, Deus, Ela, Como, Ela, Diz, Aqui, Deus, Contemplou, Na, Sua, Homosidade, De, Serva, Então, Mulher, Nesse, Dia Internacional, Dos, Mulheres, Que, Você, Se, Espelhe, No, Caráter, De, Maria, A, Beleza, É, Importante, A, Graça, É, Importante, Sim, Claro, Que, Tem, A, Sua, Importância, Mas, Não, Adianta, Nada, Beleza e, Graça, Com, Coração, Sujo, Com, A, Mente, Deturpada, Que, Você, Trabalhe, A, Tua, O, Teu, Caráter, Na, Presença, De, Você, Peça, Deus, O, Senhor, Para, Aperfeiçoar, Teu, Caráter, Que, Você, Peça, Ao, Salvador, Do, Mundo, Jesus, Para, Lavar, Teus, Pecados, Que, Você, Seja, Exemplo, Como, Maria, Pô, De, Humildade, De, Servo, E, Eu, Quero, Encerrar, Minhas, Palavras, Dizendo, O, Seguinte, Uma, Das, Coisas, Mais, Difíceis, Que, Tem, É, Mudar, O, Caráter, Assim, Como, O, Leopardo, Não, Pode, Mudar, As, Suas, Manchas, Assim, Como, Um, Branco, Não, Pode, Se, Tornar, Negro, E, O, Se, Tornar, Um, Branco, Mudar, Da, Sua, Pele, Assim, Também, Ninguém, Pode, Mudar, Seu, Caráter, Você, Pode, Trabalhar, Seu, Caráter, Aperfeiçoar, O, Caráter, Mas, Mudar, O, Caráter, Somente, Deus, Porque, É, Somente, Um, Milagre, É, Que, Faz, Mudar, O, Caráter, A, Mudança, De, Entendimento, A, Mudança, De, Pensamento, A, Transformação, De, Pensamento, É, Obra, Exclusiva, Sobrenatural, De, Deus, Somente, Deus, Pode, Mudar, O, Caráter, Somente, Deus, Pode, Mudar, O, Pensamento, Por, Isso, Essas, Coisas, Impossíveis, Para, Homem, Elas, São, Possíveis, Para, Deus, Por, Isso, Você, Deve, Pedir, Para, Deus, Senhor, Mude, Meu, Caráter, Transforme, Isabel, Era, Uma, Mulher, Considerada, Estéreo, Por, Toda, Sua, Família, Por, Toda, A, Cidade, Por, Toda, Aquela, Região, Era, Mulher, Estéreo, E, Outra, Coisa, Era, Uma, Mulher, Já, Tinha, Passado, Da, Idade, De, Dar, A, Luz, No, Entanto, Deus, Abriu, A, Sua, Madre, E, Deus, Lhe, Concedeu, Um Filho, Na, Velhice, Para, Aquela, Que, Era, Estéreo, Deus, Concedeu, A, Maria, Um Filho, Sem, Ela, Ter, Uma, Relação, Com, Homem, São, Os, Milagres, De, Deus, Para, Deus, Não, Há, Impossíveis, Então, Se, Você, Mulher, Que, Está, Me, Ouvindo, Agora, Você, Mulher, Que, Está, Me, Assistindo, Agora, Se, Você, Estar, Porque, Para, Deus, Tudo, É, Possível, Clame, Ele, Dobre-se, A, Ele, E, Peça, Para, Ele, Mudar, O, Teu, Caráter, E, Que, Siga, O, Exemplo, De, Maria, Na, Sua, Humildade, Como, Serva, Do, Senhor, Que, Deus, Te, A, A, Que, Essa, Palavra, Dessa, Manhã, Transforme, A, Tua, Vida, Em, Nome, De, Jesus, Vamos aos nossos comerciais, E daqui a pouco estaremos fazendo a oração final. Amém. Agora em Nobres o mais novo conceito em distribuidoras de gás de cozinha, água mineral e gelo cubo. Rei do gás, qualidade e segurança em tudo o que faz. Disque gás de cozinha, água mineral e gelo cubo, três, três, sete, meia, vinte e seis, quarenta e dois, ou celular nove, nove, meia, um, quatro, cinquenta e quatro, vinte e um. Entrega rápida, rei do gás, qualidade e segurança em tudo o que faz. Rua Marechal Deodoro da Fonseca, número quatrocentos, bairro Aeroporto, rei do gás, três, três, sete, meia, vinte e seis, quarenta e dois, ou nove, nove, meia, um, quatro, cinquenta e quatro, vinte e um. Como é bom sorrir. Um sorriso aconchega. Motiva. Agradece. Com um sorriso se traz felicidade. Amizade. Sonhos. Busca esperança. E um sentimento enorme de servir. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. De contas dos nossos comerciais, vamos então nesse instante dirigir a Deus. uma oração e eu te convido a participar conosco nesse momento. Oremos ao Senhor. Senhor Deus maravilhoso, Senhor do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Tu, ó Deus, criaste todas as coisas e Tu providenciaste para a humanidade a salvação. Sem, ó Deus, sem a Tua salvação, sem Jesus o Teu Filho, jamais nós poderíamos sonhar com a possibilidade de habitar no céu com o Senhor. Mas foi, mas foi da Tua vontade, providenciar salvação através do Teu Filho Jesus. Muito obrigado, meu Deus, pelo Teu Santo Filho Jesus. Ó Jesus querido, obrigado pela Tua Pessoa que nos aceitou e nos salvou. Obrigado pelo Teu sangue que o Senhor derramou na cruz por nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque Tu és o nosso único Salvador e Senhor. Senhor, ó grande Deus, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente. E todos aqueles, Pai, que estão participando dessa oração, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, ilumine essas mentes para que creiam em Ti, aceitem a salvação em Cristo Jesus e sejam transformados por Ti e para Ti. Para a glória do Senhor, mas para a felicidade dessa pessoa que está orando e pedindo transformação. Senhor, em nome de Jesus, transforme as nossas vidas. Abençoe, ó Deus, todas as mulheres da face da terra. Aquelas que estão livres, aquelas que estão presas, aquelas que estão sadias e aquelas que estão nos leitos de enfermidade nos hospitais. Grande Deus, em nome de Jesus, estenda as Tuas mãos sobre as mulheres e salve-as, ó Deus, através do Senhor Jesus. É a nossa oração, em nome de Cristo, nosso Salvador, amém e amém. Eu gostaria, nesse instante, de falar sobre o sorteio que vai haver nesse domingo, em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. Já foi falado e eu quero reprisar. A NCC TV Web, ela irá sortear, nesse domingo, agora dia 8, né, via live do Facebook, vários brindes para as mulheres de Nobres e Rosário Oeste. Para então correr esses brindes, é muito fácil. Basta você enviar a mensagem, eu quero, tá, no WhatsApp, do seguinte número, 659-84-34-3244. Vou repetir, 659-84-34-3244. Apenas as mensagens no WhatsApp é que irão valer. E nós vamos, então, nesse instante, né, encerrar esse nosso programa, convidando-os para a próxima semana, para assistir o programa Colunas da Verdade. Que Deus te abençoe. Vem com ela, vive, lavra, vive para o bem. Anunciai a Bíblia aos povos, ela é vida e luz. Seus ensinos sempre novos falam de Jesus. Nessa Bíblia há semente e dissemear. Anunciai a Bíblia aos povos, ela é vida e luz. Seus ensinos sempre novos falam de Jesus. Anunciai a Bíblia aos povos, ela é vida e luz. Anunciai a Bíblia aos povos, ela é vida e luz. Seus ensinos sempre novos falam de Jesus. Anunciai a Bíblia aos povos, ela é vida e luz. Anunciai a Bíblia aos povos, ela é vida e luz.